E agora nós vamos seguir para Susques, 150 quilômetros daqui. E agora nós vamos seguir. E agora nós vamos seguir. E agora nós vamos seguir. E aí? É muito alto aqui. Olha os criadores de cabra lá. Parece que daqui a um tempo vira Machu Picchu lá. Eu acho que aqui nós já subimos mais de mil. Já devemos estar nos 3,5 mil já. Sei lá quantos mil metros estamos aqui. Estamos alto para dedéu. E a moto já está sentindo a altitude já e eu também. Eu também. Meu chifre já está doendo. Eu ainda não. Vou correr para ver se eu sinto a altitude. Já bateu um cansaçozinho na respiração? Já? Já. E eu perdi. Aqui está dando gases. Olha o caminhão. Olha. Então? Mas aí galera, vamos que vamos. Aí direto a Susque, de Pumamarca Susque. Ó. Aí já fez. Bom lance que a Dona Cláudia está mais ali na frente, fazendo fotinha clichê. Fotinha o quê? Fotinha clichê. A senhora já sentiu a altitude? Tomou? Então. Eu não senti a sua vantagem nem para pegar. Mas eu senti. Sentiu o que? Então, é isso aí Daqui a pouco bora seguir Que nós vamos ter que ultrapassar o caminhão de novo E já estamos quase chegando Ao ponto mais alto do morro Só que Chegando, chegando não está não A neblina está descendo Não dá pra ver muita coisa Tinha uma placa ali com quantos metros de altitude nós estamos Porém Tinha muito adesivo Então não deu pra ver Como eu falei, estamos na Roda 52 De Puma Marca Até Susque Nós estamos a caminho Da Carredeira Austral Do Deserto do Atacama Do Deserto do Atacama É a mesma coisa Nós estamos a caminho do Deserto do Atacama Vamos lá até a mão do Deserto Vamos ver os dedos A moto já está sentindo um pouco A altitude Baixou bastante a velocidade Mesmo ela sendo já injetada Mas acho que não tem como Não sentir a altitude Aqui, olha Abradeu Iban É o nome da serra Assim que der pra filmar mais alguma coisa Eu vou filmar Porque estou sem luva E as minhas mãos Já estão dentro De tão frio que está É isso aí galera 4.170 metros de altura aqui Chegando em Susque já Na província de Rui Rui É muito alto meu amigo E até agora não sentimos o efeito da altitude Não, está tranquilo demais A moto sim, a moto está Pererecano, está ruim Mas nós não sentimos assim Um efeito direto, né Está muito frio, muito frio Mas deve estar uns 2 graus 3 graus Então, é isso aí Vai curtindo aí Chega a moto É nóis que é nóis Vamos que vamos aí 1.170 metros de altitude Valeu É isso aí, estamos aqui em Rui Rui Tanto a liberdade Tanto a liberdade como a imaginação Estamos a 1.000 a 4.170 metros De altitude aqui na província de Rui Rui Chegando a Susque Na Argentina Bruna Júnior Valeu Desperta Motos É isso aí Abraço Depois de subir, subir E subir, subir Agora vamos descer E graças ao bom Deus Agora por sol Tanto a liberdade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá. Tem a lhama que é toda feita de sal. E também o cacto. O cacto que não é cacto, na verdade, né? Porque eu não lembro o nome do negocinho aqui. E aqui, ó. Muito interessante. Tudo, 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 tudo sal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem bastante coisa que... Não sei se compensa a gente já fazer comprinhas aqui. Porque simplesmente a gente vai ter que passar aqui de volta. Tchau. 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 E chegamos a então cidade de Susque Susque é um entrocamento Na ruta 40 Com ruta 52 Mais para a esquerda Tem um hostel andino Só um entrocamento Só um entrocamento Um entrocamento Um entrocamento Como foi dito Nós vamos ficar aqui por Susque Veja só lá Susque O pórtico dos Los Angeles Aqui já estamos a 3.890 De altitude E veja só